Bom gente, você já pensou quais são os tipos de corridas que são boas para você ter um ganho legal por hora e um ganho legal também por KM? É sobre esse assunto que eu vou tratar nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Olá, meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 4 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, como sempre, iremos tratar de um assunto, mas iremos fazer na prática. Até por isso que eu faço essa abertura falando do assunto, porque foi o que aconteceu no meu dia de trabalho. Inclusive, irei mostrar também na prática como que você faz para exigir que a Uber pague o valor que ela prometeu. Já aconteceu com você de tocar uma corrida de R$10 e depois quando você for receber, em vez de você receber R$10, R$11, você recebe, sei lá, R$8? Aconteceu comigo e eu vou dar essa dica de como você pode solicitar automaticamente para que você receba esse valor, tá? No meu dia a dia e o assunto principal do dia é que eu irei falar sobre as corridas que eu acredito ter melhor rendimento por hora e por KM. Então, já deixa o seu like no vídeo e se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Fala pessoal, um ótimo dia a todos, então vamos iniciar mais uma jornada. Hoje, quinta-feira, dia 9 de março de 2023, saindo aqui de Mogi das Cruzes pela madrugada, ainda está tudo escuro, ó. Vamos ligar o aplicativo da Uber, vamos lá. Minha foto de perfil, está tudo zerado. Vamos colocar o destino, colocar aqui o Butantan. Navegar. 9. Vamos ligar aqui. Significa que você só busca corrida. Vamos evitar as preferências, método de pagamento, dinheiro, maquininha e máquina de débito, certo? Vou apelar Uber, vamos habilitar tudo, confort, tudo habilitado, dinheiro, vamos lá. Saindo de Mogi às 4h30, aqui no odômetro vamos zerar tudo e vamos para mais uma jornada, beleza? Daqui a pouco a gente vai voltar. Bom gente, voltamos agora 7h43min. Chegamos no aeroporto Terminal 2 Guarulhos. Vamos lá. 7h43min, finalizando aqui a viagem. Vamos ver quanto aqui deu. 73,98 reais a primeira viagem. Olha, já estou 3h10min online, desde as 4h e pouquinho. Vamos ver de onde eu peguei essa viagem. Foi uma viagem boa, foi no Black, já ajudou um pouquinho. 51 minutos de viagem, peguei dois acidentes no meio do caminho, na Mogi Dutra. Um acidente de leve e um acidente mais grave ali, envolvendo dois motoqueiros e um carro. Aqui, vamos ver aqui os seus ganhos. Aqui, mais informações. Passageiro pagou 104 e a Uber mordeu 20 reais, hein? 20 reais. E eu recebi 79 de ganhos. Agora, vamos ver se toca alguma coisa. Acho que eu vou liberar pelo menos o Comfort já. Vamos liberar o Comfort. Chegando nos minutos finais, a gente libera o Black. Tem dinâmico 16, tem dinâmico bom aqui. 23, mas no aeroporto aqui está 1,50. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora. 9 horas e 15 minutos. Que sufoco. Estamos aqui na Lapa. Sufoco porque pegamos bastante trânsito, mas pelo menos pegamos um bag, ó. Então, já dá uma ajuda aí. Lá do aeroporto de Guarulhos. Terminal 2. Ó, levou 1 hora e 10. Não pegamos tanto trânsito, mas pegamos um trânsito aí, ó. 1 hora e 10,84 reais. 34,7 km, ó. Viemos no bag. O valor aumentou por causa do trânsito. Passageiro pagou 131. Olha quanto a Uber recebeu. 41 reais. Então, chegamos a 163,41. Já estamos a 4 horas e 42. Quase 5 horas de trabalho para fazer 163 reais, hein. Foi uma manhã difícil, mas estamos na luta aí. Não tem dinâmica, não tem nada agora, ó. Nessa região aqui, ó. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. 11 horas e 15 minutos. Estamos aqui nos jardins. E olha a viagem que eu peguei aqui. Deixa eu lançar uma pergunta para vocês. Vocês já pegaram uma corrida que era um valor maior e vocês fizeram um trajeto menor e ganharam menos? Então, se acontecer isso, eu vou dar uma dica para vocês. Eu já falei sobre isso, mas como aconteceu agora, eu vou dar essa dica de novo. Ó, essa viagem deu 8,48. Só que se a gente entrar aqui no detalhamento, Se a gente entrar aqui, ó, está recalculado. Está vendo? Recalculado. E aí, a gente entra aqui no detalhamento. Desce aqui e olha aqui, ó. Está vendo? Valor definido. 13 reais e 22 centavos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui nesse ponto de interrogação. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Vocês vão entrar aqui nesse ponto de interrogação. Vai descer aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. Ajuda com uma viagem. Revisão do valor da viagem. Solicite uma revisão. Preço parece baixo aqui, ó. Essa opção. Avançar. Você receberá 4,74. Está vendo? Pronto. Aí você fala que não precisa de mais ajuda. Dá uma avaliação legal, porque a Uber resolveu. Pronto. Aí você entra aqui no valor. Ele vai ser recalculado, ó. 13 reais e 22, ó. 13 e 22. O prometido foi pago, ó. Essa é a dica de hoje. Beleza? Então, agora vamos para a nossa próxima corrida. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. 14 horas e 17 minutos. E a chuva deu uma apertada. Estou no Itaí. O trânsito também mudou de um jeito que, olha... Vou te falar. Olha essa viagem aqui, ó. Normal, né? 16 reais. Mas olha o tempo da viagem. Olha o tempo dessa viagem. 35 minutos. Tocou como 12 minutos. 12. Travou uma rua aqui no Itaí. Que eu fiquei, acho que, uns 15 minutos parado. Literalmente, ó. Será que a Uber paga mais por isso? Porque aconteceu algo de inesperado. Vamos ver se paga? Vou fazer do jeito que eu mostrei para vocês. Ajuda com uma viagem. Revisão do valor da viagem. Revisão de tarifa. Preço parece baixo. Será que ele vai ajustar? Tá vendo? Eles não arrumam o valor, ó. Ó. Fala que eu recebi o valor prometido. Eles não ajustam. Mas eu vou ligar lá para falar. Porque segundo a política de preços, a Uber altera. Se o tempo alterar, por causa de muito trânsito, o valor altera. E nesse caso não alterou. Era pouca coisa. Mas mesmo assim, de 12 minutos para 35 minutos, aumentou muita coisa. Vamos ver. Eu vou tentar ligar para a Uber para ver o que ela fala. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. 19 horas e 23 minutos. Estamos neste momento na Bela Vista. Aí, ó. A última viagem foi às 6h11. Eu parei para consertar o pneu. Conforme eu tinha falado anteriormente, né? No último dia que eu trabalhei. Na terça, né? Tinha dois parafusos. E aí eu vou te consertar agora. Então vamos continuar aqui, ó. Já estamos praticamente com a meta batida. R$ 496,58. Fiz 19 viagens. Bastante viagens curtas hoje. Aí, ó. R$ 496. Temos R$ 4,00 de turbo. E R$ 13,00 de caixinha. Já estamos aí. 13 horas e 43 minutos. Vamos continuar mais um pouco. Acho que já vou até direcionar. Vamos ver. Não tem mais dinâmico. Ah, é. Estava até desligado aqui, ó. Vamos ver. Será que está em dinâmico ainda? Vamos fazer isso aqui, ó. De vez em quando é bom fazer isso aqui, ó. Quando demora para tocar. Limpa o cachezinho. Que acaba ajudando. Vamos ver se vai aparecer o dinâmico agora. Aí, ó. Está em dinâmico. Uma hora e 42 minutos disponível. Já vou direcionar, gente. Já vou direcionar porque a meta já está batida. Vamos ver se a gente pega alguma coisa. Vamos continuando, ó. Está dinâmico lá no Itaim. Vamos continuando mais um pouquinho. Indo para casa, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. 23 horas e 25 minutos. Chegamos em Mogi. Peguei mais duas corridas. E chegamos em Itaquá. Vamos ver aqui. Depois eu mostro a corrida para vocês, ó. Pela Uber, 569 reais e 84 centavos em 23 viagens. Vamos abrir aqui o detalhamento. Temos aí 15 horas e 44 minutos online. 4 reais de turbo e 13 reais de caixinha. Pela 99. Está aqui, ó. Ó, foto do meu perfil. Fiz 36 reais. Vamos abrir aqui, ó. Uma viagem. A outra foi cancelamento, ó. Então, vamos somar aqui na calculadora. 569,84. 569,84. Mais 36 pela 99. 605 reais e 84 centavos de ganhos brutos do dia. Dividido pelas horas online. 15 horas e 44 pela Uber. Vamos arredondar uma hora pela 99. Vai dar 16 e 44. Então, é 16,73. Temos aí um ganho de 36 reais e 21 centavos por hora. E o ticket médio. 605,84. Dividido por 24 viagens. Vai dar uma média de 25 reais e 24 centavos de ganhos por corrida. Agora, o custo. Vamos ligar aqui. Vamos ver aí os KMs que rodamos hoje. Que foi de 259,3 com autonomia média de 8 KM por litro de combustível. Então, pegamos aí. 259,3 dividido por 8 KM por litro. Vai dar um consumo de 32 litros 412. 32 litros 412 vezes 4 reais e 99, que é o valor que eu paguei na gasolina. Temos um custo de 161 reais e 73 centavos. Subtraindo esse custo do ganho. Não teve pedágio. 605,84 menos 16173. Vai dar 444,11 reais de ganhos líquidos. E o custo por KM, 16173, dividido pelo KM rodado, 259,3. Chegamos hoje a 62 centavos por KM. Então, esses foram os números de hoje. Lembrando que esse fechamento que eu faço é um fechamento diário. Então, só para ficar registrado, para quem não sabe, o fechamento que eu faço aqui é um fechamento diário. Por isso, eu coloco só o custo do dia. Os demais custos vai tudo no fechamento do mês. Beleza? Bom, gente, então falando sobre o dia de hoje, eu quero falar sobre as corridas que proporcionam um ganho maior para nós que trabalhamos. Seja no Black, seja no Comfort, seja no X. Eu acredito que, na minha opinião, não vale a pena fazer corridas de 5 conto, de 7 conto. Recentemente, o nosso parceiro amigo, o Daniel, Uber 24 Horas, também falou sobre isso. Não fazer mais corridas de 5 conto, porque realmente não vale a pena, gente. O Black é a mesma coisa, corrida de 7,70, na minha opinião, não vale a pena. Você pode até falar, ah, mas o passageiro está a 500 metros de mim, vou rodar mais 1 km, vou deixar lá ele 1 km e meio por 7,70, 2 km por 7,70. Que seja, na minha opinião, não vale a pena. Por quê? Primeiro, porque dificilmente você vai acertar todas as corridas, 500 metros para buscar, 1 km para levar, 1 km e meio e você ganhar 7,70. Dificilmente. E também, você não vai conseguir fazer 4 corridas por hora de 7,70. Até porque vai tocar corridas de valores maiores também. Mas vamos supor que não toque, só toque corridas curtas. Não vale a pena, por quê? Não vai ser só aqueles 5 minutos para você levar o passageiro, mais 3 minutos para você buscar ele, ou 2, 1 minuto que seja, 5 minutos. Porque você vai ter que esperar ele chegar. Porque a maioria das pessoas, principalmente no Black, não está presente no momento que a gente chega. Sempre nós temos que esperar, mesmo que for só 1 minuto, mas a gente sempre tem que esperar. Geralmente, eles não estão na área de embarque. Esse é o normal do Black. No X também, mas no Black é muito mais, acontece muito mais isso. Então, você perde muito tempo. Seu ganho hora não é bom fazendo corridas curtas de menos de 10 reais, na minha opinião. Agora, quando você pega uma corrida de 15, 20 reais, ou de 10 a 20 reais, eu acredito que sejam as melhores corridas que você vai fazer. Ainda mais se tiver um turbo, se tiver uma dinâmica, se tiver no horário de pico. Por quê? Porque você vai rodar, geralmente, 2km, 2km e meio, com o passageiro, mais 1km para ir buscar, 3km, 3km e meio, ou às vezes até 4km, para ganhar 15 reais, para ganhar 20 reais, para ganhar 12 reais, você fazendo uma corrida curtinha de 2km. Tem essas corridas. Então, aí você faz um ganho legal, tanto no tempo, quanto no km. Então, é importante você estar olhando esses dois pontos. É claro que, quando é horário de pico, você tem que dar uma atenção muito maior para o tempo do que para o km. Na minha opinião, não faça, mais uma vez eu falo, como eu fiz naquele outro vídeo anterior, não faça corrida menos de 10 reais. Na minha opinião, não vale a pena. Faça corrida menos de 10 reais. Se for uma corrida de 7,70 no Black, mais 5 reais de turbo, aí beleza. Ou, uma corrida com um dinâmico, aí tudo bem. Caso contrário, gente, não faça, porque não vale a pena. Se ninguém fazer, a Uber vai aumentar esse valor. E aí, o passageiro vai pagar mais, porém, a gente também vai ganhar mais. Então, para mim, corrida menos de 10 reais é perda de tempo. Em casos raros, em que você está completando uma missão, aí até é válido. Mas, caso contrário, eu não faço de jeito nenhum. Principalmente porque eu não estou recebendo missão nenhuma. Estou fazendo os meus ganhos na raça e pegando alguns turbos. Hoje mesmo, eu só peguei um turbo. Então, seja racional. Olhe, analise. Veja o tempo e veja o km. Hoje, por exemplo, fiz só duas corridas no X, né? Uma no X e uma no 99. Quando eu estava ali na região da Moca. Aí, eu peguei uma corrida, fui indo embora. Peguei uma corrida ali, abasteci ali no Parque São Jorge. Peguei uma corrida ali, chegando na Penha. Peguei um flash para Guarulhos. Uma corrida rápida, de 12, 15 minutos. Foi uma corrida bem rápida. Então, mas antes de pegar essa corrida, antes de eu abastecer, eu estava com 180 km. Ou seja, se eu voltasse direto para a Mogi, eu bateria aí, mais 50 km, chegaria nos 230 km, mais ou menos, 235 km. Então, o local que eu moro, faz eu rodar 100 km a mais. Imagina, 100 km a menos, eu estaria nos 150, 155 km, né? Mas, como eu moro longe, eu tenho esses km a mais. Porém, eu só falo isso para lembrar vocês. E, principalmente, para lembrar aqueles que criticam que eu bato muita lata ou que os meus ganhos por km é baixo. Lembre sempre disso. Mas, enfim, não é uma desculpa. É apenas enfatizar que existe um cenário que eu tenho que me adequar. Tenho que pagar mais caro. Tenho que me esforçar mais. Tenho que ficar mais horas na rua para fazer o mesmo resultado que um parceiro que mora perto da atuação do Black ou perto da atuação do seu trabalho vai fazer em menos tempo, vai rodar menos, né? Enfim, é o cenário de trabalho de cada um, né? Eu tenho que rodar 50, 60 km para chegar na minha área de atuação. E aí, eu vou tentando otimizar esse custo. Hoje mesmo, eu consegui chegar até Itaquá. E de Itaquá para cá, foi 21 km. Eu fui até Aruan, que dá aproximadamente 20 km, ou quase 20 km. E aí, eu peguei a primeira corrida. Então, hoje, praticamente, eu bati lata em uns 45 km. Ou seja, de 100 km para 45, está bom. É mais ou menos isso que eu busco. Otimizar metade dos meus KMs para bater lata apenas metade. Beleza? Então, essa foi a jornada de hoje. Muito obrigado para você que acompanha, que ficou até o final do vídeo. Já aproveita e deixa aquele like, porque ajuda bastante no meu trabalho. E se puder, compartilhe esse vídeo com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa. Um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Desejo que você tenha muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos. E que chegue em casa sempre com saúde, com segurança, com alegria. E, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri